Chante, chante, venha, 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 venha Essa é uma coisa assim, eu vou ser um tiki Bro, 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 bro Essa é uma coisa assim, eu vou ser um tiki Bro, 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 bro Eu enobビra o bairro Se tem um bote, vem pra lá Bro, bro,ших Sven Dias Bára, galera A Grosa Pruncinouca Marosé A Reza Pruncinouca Marosé E aí A Bambu � Dias